A computação gráfica é a disciplina da computação que trabalha as técnicas e métodos que transformam dados e informação em imagens e tratam também essas imagens. A computação gráfica é muito útil e pode ser usada em áreas tão diferentes como a medicina, na visualização gráfica do corpo humano, mostrando os órgãos e o esqueleto, o turismo, para que possamos conhecer uma cidade antes de a visitarmos, a arquitetura e a engenharia, para fazer desenhos de projetos, o design gráfico e a publicidade, ou a astronomia, para podermos gerar imagens que possam ser manipuladas. Um exemplo? Conseguirmos ver uma galáxia de vários pontos de vista! Hoje em dia, as imagens geradas por computador conseguem ser tão realistas que nós já nem as conseguimos distinguir das imagens reais. Talvez por isso, aquilo que torna a computação gráfica mais conhecida seja a sua utilização em jogos de computador e em filmes. As técnicas de computação gráfica são usadas para fazer efeitos especiais, dar retoques nas imagens do filme e, claro, construir os mais incríveis personagens de que os realizadores conseguem lembrar. É caso para dizer, a computação gráfica faz mesmo com que a imaginação seja o limite.